E aí, amigas, tudo bem pra eu? Espero muito que sim. E hoje eu trouxe um vídeo aqui pra falar com vocês sobre perfumes que vão na vibe do hipnose. Para quem gosta do hipnose, pra quem gosta dessa pegada de perfume, então eu trouxe algumas opções aqui que, assim, não tem um aqui que é bem igual, o outro vai na vibe. Então, de repente, você sentiu o cheiro desse perfume aqui. A gente sabe que não é um perfume, né, que é muito em conta, um perfume importado. Então, você ficou na vontade. Quem sabe, se você conseguir testar esses outros que eu tô te mostrando, pode, né, satisfazer o seu bolso, né, vamos falar assim, no momento. Então, o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês... Ah, gente, eu vou deixar aqui, ó, do lado pra vocês as notinhas do hipnose. Então, o primeiro perfume que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esse daqui. Um perfume que eu sou extremamente apaixonada, é o Ella Pérolas. Ele tá sempre por aqui, né, toda semana, vocês estão vendo esse perfume. Olha, gente, eu já usei bastante dele, ó. Esse aqui nem precisa virar tanto que dá pra ver. É um perfume da Renaudet. Ele, sim, pra mim, é total contratipo do hipnose, porque, assim, ele é extremamente parecido com o hipnose. Aqui, na minha experiência, no meu olfato, é muito igual. Eu comprei o hipnose porque eu sempre quis ter ele. Como eu não tinha e tive a oportunidade, acabei comprando. Mas eu acho que, assim, ele supri toda a vontade de quem queria ter, né, e não pode comprar o hipnose, porque ele é extremamente parecido. As notas dele até me deixam um pouco intrigada, por quê? A gente sabe que no hipnose tem notas de maracujá, de baunilha, enfim. Não é a Pérolas? O que eu encontrei sobre notas, ó, tangerina, jasmin, bergamota e lang-lang. Foram as notas que eu encontrei. Eu não sei o que é que faz remeter tanto ao hipnose, se a gente não encontra a nota do maracujá, que tá bem evidente, a nota da baunilha. Mas, enfim, também a gente pode ir pra aquela linha de pensamento de que as marcas não entregam pra gente, de fato, todas as notas, né? Até porque a gente não sabe, de fato, a gente coloca como um contratipo, né? Mas a gente não sabe se essa é a proposta. Eu acredito que sim, porque os perfumes têm ficado bem similares aos importados. Então, a minha primeira dica pra vocês é esse aqui, que é o perfume Ela Pérolas. Gente, se tiver a oportunidade de conhecer esse perfume, é muito, muito, mas é muito mesmo parecido com o hipnose. A segunda opção, gente, que eu vou deixar pra vocês, eu vou deixar uma foto que eu não tenho aqui. Ele se chama Sex Woman Night. Ele é um contratipo também do hipnose. Ele vem nessa embalagem aqui, ó, como vocês podem ver. Como essa daqui, esse aqui é o I Love Pé da Paris Elysée, né? Então, são todos nessa embalagem, esses contratipos, essa linha, na verdade. Então, a gente tem esse contratipo aí do hipnose. Eu não testei, mas, assim, eu tenho amigas, né, e amigos que têm esse perfume. E eles sempre falam também da similaridade, que ele é bem parecido. E a gente sabe que a gente pode encontrar ele entre uns 50, 60 reais, dependendo de onde você morar, de onde você comprar. Nas choupilhas estão sempre muito em conta também. Também é, né, um perfume que você pode colocar na sua listinha, caso você tenha muita, muita vontade mesmo de conhecer o hipnose, né? Que é um perfume que também é um contratipo dele. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês não é um contratipo, mas é um perfume que, quando eu experimentei, não achei parecido, que eu experimentei por amostra. E daí a gente ia ver a importância de borrifar o perfume, porque quando eu comprei esse perfume aqui, que é o Una Stinct, e eu borrifei ele, e tudo que eu tinha falado que eu não achava na minha cabeça mudou. Porque eu experimentei a amostra dele, eu falei, ah, não, gente, a galera tá achando ele similar, achando na vibe do hipnose, nossa, não tem nada a ver. Eu fui uma pessoa que disse isso, que não me lembrou nada. Mas, gente, quando eu comprei o perfume e eu borrifei, na hora, assim, sabe, começou a secar e já veio a vibe do hipnose. Esse perfume aqui, ele tem nota de jasmin, de gardene, de baunilandarina, tem toranja, tem bergamota, também tem o ylang-ylang, como a gente encontra lá no Ella Pérolas. E eu não achei aqui a nota de maracujá, acredito que não tenha, ou se ela está aqui, ela está escondida. Eu não sinto a nota de maracujá, e eu não acho que esse perfume aqui seja extremamente parecido com o hipnose, a ponto de falar, é um contratipo. Igual eu falei pra vocês que o Ella Pérolas é um contratipo, eu não consigo falar que o Una Extinct é um contratipo. Eu consigo dizer pra vocês que ele vai na mesma vibe, sabe, que eles se conversam, que quando você sente um, pode te remeter ao outro. Eu digo pode, porque o nosso olfato não sente de maneira igual, eu não sinto igual você sente. Muitas pessoas acharam esse aqui na mesma vibe, outras pessoas acharam extremamente parecidos, e algumas pessoas acham que não tem nada a ver. Porque tem pessoas que tem o hipnose, que gostam dele e não curtiram esse perfume. Então isso assim, é muito a nossa experiência pessoal, é muito o que a gente sente, é o que acontece aqui comigo. Mas esse aqui é um perfume que sim, pra mim, ele está na mesma vibe do hipnose. E de repente você vai sentir e também vai achar, vai gostar dele e vai economizar. O Una Extinct não é tão barato, não é. Mas o hipnose é muito mais caro que ele, né. Então de repente vale a pena, porque também vai ali na mesma vibe. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!